E... fala galera, Fortnite Lego! Bom rapaziada, vamos lá, como fazer ó, essa tarefa aqui que saiu agora na nova atualização, tá? Cadê ela aqui? Vamos vir aqui ó, conclua um quebra-cabeça do santuário da fenda, beleza galera? São essas plataformas aqui, tá? Com todas as ilhas aqui ó, em volta da ilha aqui, vai ter essa plataforma aqui. Quando você chega próximo dela aqui ó, aí vai aparecer pra você depositar um recurso, no meu caso pediu ó, pedra vermelha, tá? Então ó, aqui próximo eu vim e já tem pedras vermelhas aqui, então eu vim, peguei a pedra vermelha e GG Easy, tá? Dica! Galera, no Fortnite Lego aqui ó, tem umas configurações novas aqui que você pode por exemplo voar agora nas ilhas perdidas, tá? Então como foi que eu fiz? Eu fiquei voando e eu de cima olhei isso aqui ó, aí eu achei, desci, vi qual era o recurso que ele tava pedindo, peguei ali e fiz aqui. Cara, como é que eu faço pra me voar? Simples, você vai vir aqui ó, em configuração, tem um monte de coisa aqui agora ó, você pode desativar a sua fome, desativar os inimigos, entre outras configurações aqui, tá? E também você pode voar, então eu coloquei a opção de voar aqui ligado, então agora eu posso voar, beleza galera? Então dessa forma vai ficar mais fácil pra vocês acharem as coisas agora na ilha, então você vai ficar voando e fazendo isso, beleza? Então fica aí como dica, tá? E agora a gente vem aqui, interage nessa parada, confirma, e aí vai acontecer aqui ó, essa anomania, já concluí a tarefa ali, tá? Porém rapaziada, não é tudo ó, ele vai dropar pra gente aqui ó, os inimigos, que a gente vai ter que enfrentar eles ó. Ah, nesse caso aqui não veio inimigo não, beleza, GG Easy, posso aqui pra você e venha inimigos, tá? Pra mim veio esse baú. Em algumas ocasiões tem inimigos, aí você derrota, depois vai vir um baú mais GG Easy pra mim aqui. Então rapaziada, é bem simples e fácil, tá? A localização que eu estou é basicamente aqui ó, nessa areazinha aqui, tá? Então você pode pegar como referência, eu vim voando da minha vila até aqui ó, e aí eu consegui concluir basicamente aqui. Se caso vocês não encontrarem, fica voando que nem eu passei a dica pra vocês, tá? Vocês vão ficar voando aí de cima, você vai procurando pela vila, você achou, desceu o próximo, interage com ela, vê o que ela tá pedindo, pega o item e aí você conclui a tarefa, beleza? Então é isso aí rapaziada, espero ter ajudado vocês com essa dica. Inscreva-se, fortalece aí, deixa o like, compartilhe, tá? Usa o nosso código de apoiador na loja de itens, o meu código é o wallet, traz um gameplay, tá fixado no chat, rapaziada. Então assim vocês podem me ajudar, beleza? Então é isso, tamo junto, falou, valeu, até a próxima, tchau, fui! Ah, bora dançar, né? Tamo, 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 tamo.